Ih, caraca, mano, é louco! Nossa! Tem que matar todos os caras e pegar a carruagem. Não dá nem tempo de mirar. O cara vem sem dó, mano. O cara vem pra cima mesmo. Ah, esse aqui é parceiro, mano. Nossa ideia! Você não vai matar mais pessoas inocentes agora. Só mais um, só mais um, só mais um. Ah, não, mano. Não vem, não. Caraca, suba na carroça. Tá. Gente! O primeiro que apela. Percebi, mano. Vamos lá. Leve os prisioneiros pra América. Boa. Será que vai aparecer mais cara em cima da gente, velho? Ah, tá vindo mais, mano. Ferrou agora. Bora, bora primeiro. Olha lá. Caraca, tá vivo ainda? Caraca. Ah, nem vem. Caramba. Nossa! Não me pergunte. Caraca, velho. Caraca, velho. Mano. Cheguei a suar. O pior é que eu conheci o Red Dead pelo revolver. É, mano. Eu comecei no revolver também. Tá, soltou todo mundo. Mas a evolução do revolver pra esse é... É surpreendente, mano. O Elvis, conseguimos, mano. Você viu? Eu sou foco. Como é que conseguimos? Espero que você consiga aquilo que você está procurando. Tá. Maravilha, mano. Acho que a gente concluiu a missão dele. Faminha. Boa. Vamos dar uma espiada. O que a gente pode fazer agora, galera? Vocês que mandam. A gente tem aqui a missão de Santa. E... Deixa eu ver. Ah, só tem aquela missão lá, galera. Caraca. Doideira. Vamos correr pra lá, então. Acampamento. Estou no meio da rua, mano. Acampar no meio da rua o jogo não deixa. Vamos ver aqui. Ah, agora eu não estou no meio da rua, pelo menos, mano. Caraca. Não dá pra acampar. Tem que sair daqui, mano. Vai comprar munição. Boa. Espera aí. Vamos lá. Pra mim comprar munição, eu tenho que ir aonde, chat? Aonde tem loja aqui de munição, mano? Ah, deve ser pra cá, ó. Não, aqui não tem munição não, mano. Armazém. Ih, ferrou, mano. E agora? Então, a cidade é do outro lado, né? Aqui não tem, mano. Ai, caraca. Pra cá também não. E agora, chat? Não tem não, mano. Aqui a gente dá zoom, ó. Isso aqui é uma cidade, né? Cada... Cada distrito desse aqui, cada lugarzinho assim é uma cidade, né? Vamos correr pra cá. Vamos ver se tem, mano. Vamos lá, mano. Então, volta! Vamos fazer acampamento. Caraca, velho. Deixa eu ver onde a gente tá. A gente vai atravessar, mano. Ah, galera, a gente já tá do outro lado, né, galera? Tem um ponto pra lá. Pera aí, então. Vai. Já que a gente tá pra esses cantos aqui. Aqui tem, galera. Aqui tem munição, ó. Loja do armeiro. Também é o tal de vai e volta, não? E eu percebi que lá também tem uma missão com interrogação. Não dá pra gente tentar correr lá, mano. Pô, vocês viram o lobo ali, mano? Foi uma mudança boa, né, cara? E aí, Victor? Beleza, mano? Não, não. É o mesmo canal, cara. Não é outro, não. Bem-vindo de volta, mano. Eu queria encontrar o cavalo lendário, velho. Só que difícil. Ó, aqui acho que dá pra acampar, hein. Aí a gente já corta caminho. Aí, deu. Que bom! Isso, mano. Isso, mano. No acampamento é melhor. Bora. Vamos pro destino. Vez a missão do strange... Do homem estranho? Esse daí... Eu acho que eu fiz sim, cara. Acho que eu já fiz sim. É que tem tantos homens estranhos aqui, né, mano? Bora. Tá, agora então a gente vai comprar munição. Eu posso comprar qualquer munição? Comprar todas que tem aqui? Pra gente ficar tranquilo? Tá. Deixa eu ver. A interrogação é por aqui mesmo, chat. Cadê aqui? Mapa... Devolver aqui. Ah, tá fechado, mano. Caraca, a gente vai ter que dormir então. Os caras fecharam, velho. Olha, tá tendo tiro, mano. Vai, 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 vai. Olha que cidade tranquila. Mano... Que isso, velho. Ah, se foi... Não, essa missão a gente não fez ainda não, mano. Fico feliz que te achei de novo. Valeu, Victor. Eu que agradeço, mano, sua presença, cara. O canal é o mesmo. Deixa eu ver que hora que é. Hum... Hum... Sete horas. Sete da manhã, né? Então... Os caras é pra estar abertos. Aí. Bora lá, galera. Comprar munição, hein. Isca. Não sei pra que que serve. Ah, esse aqui deve ser pra caçar, né? Pistola. Olha, mano, arma nova. Munição de revólver. Bom, mas esse cara aqui também não tem nada, né? Espingarda. Munição de rifle. Cara... Bandoleira? Pra que que é isso? Duplica a capacidade da munição de rifles e armas de repetição. Tá, eu acho que só isso tá bom, mano. Isso, cara. No Xbox 360 que eu tô jogando. Cara... Tá. Vamos sair daqui. Esse cara aqui não tem muita coisa boa, não. Vai dar uma olhada nesse armazém geral aqui e ver o que que tem. Pé de coelho. Melhore sua sorte. Aumenta o número de itens e a quantidade de dinheiro que você saquei em 20%. Olha que daura, mano. Pô, acampamento atualizado? Que que é isso? Oferece um lugar pra descansar. Recupere munição para todas as armas se você não tiver nenhuma. Interessante. Se eu comprar ele vai ser pra sempre meu ou é só... É uso limitado, chat? Mapa de sobreviventes. Mostra todas as informações da nascente chula. Permite que você viaje rapidamente do acampamento. É, tem bastante coisa aqui que eu não faço ideia pra que que serve. Mostra todas as informações. Vamos lá. Boa, é pra sempre nosso então? Vou comprar, mano. Aí é bom. Pílula de cavalo. Cara, pílula de cavalo eu vou comprar. Nunca é demais, mano. Tá bom, mano. Salve, Pedro! Como é que você tá, mano? Bora lá, galera. Aqui em cima eu tinha visto um... Aqui, ó. Missão secundária. Missão secundária. Vamos lá. Calma. Foge não, mano. Eu não quero ler jornal, véi. Peraí. Quero acampar. Acampamento atualizado. Aí, mano. Ó. Vamos que vamos, mano. Vamos lá, galera. Meta de like hoje, ó. 10k, hein. 10k tá bom. Vamos lá. Viajar. Bielzinho também tá chegando aí, galera. Os sumidos estão aparecendo hoje. Como é que vocês estão, galera? Obrigado pela força. Vamos lá. Cadê aqui? Deixa eu ver onde a gente tem que ir. Calma, mano. Ah, tá aqui, ó. Vem na frente. E aí, olha. Vem na frente. 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 Fala. Vem na frente. Fala. Ah, é assim. Quanto uma espelha. Vem na frente. O que você está fazendo aqui, senhor? Essa missão aqui é uma que tinha bugado anteriormente, mano Mas sorte que deu pra refazer, velho Que bom Tá falando do cavalo, não tá falando dela aqui, né Isso é Lucy, isso é Jeb's girl É o cavalo Pegar meu cavalo Pra onde que a gente tem que ir? O que tem aqui? Ih, caraca, mano O louco Nossa Caraca Eu matei sem querer o cavalo, mano Deixa eu matar Eu vacilei Foi falha minha, mano Foi falha minha É o desespero, velho Ai, caramba, mano Para Mano, eu não tô tendo sorte nessa missão, cara Vocês não tem ideia Vamo lá Vamo lá Vamo lá Sorte que o jogo salva, velho Reunir-te Aqui, ó Vou pegar aqui Ah, ela tá ali, cara Ó O que eu tenho que fazer aqui? Eu não entendi Eu tenho que ir lá naquela interrogação, será? Ah, não É pra cá, ó É aqui Eu não acredito Eu não acredito Mister Mister, você encontrou-a, Mister? Oh, eu encontrei-a, tudo bem Ufa Boa, Victor Ha, ha Ha, ha Coitado desse cavalo, mano, maté a mão de um vídeo que tá incrível Ah, eu não tenho nenhum problema, amigo Não, agora que ela tá comigo Ah, eu lembro uma noite fria Doido de tudo, mano Não tem ninguém no atual dos jogos Doido de tudo, mano Tá Bora, o que mais tem, moço? Ó, tem mais aqui interrogação, galera Vamos pegar aqui também É gostoso fazer nessas missãozinhas aqui Bora, cavalo Vem, pé de pano Vamos lá Na base do cavalo mesmo, hein E... Tá pra cima Tá aqui perto já Aí Puxi Peraí, mano, essa missão de novo Eu não tô entendendo, galera Leve Lucy para o refúgio, tá O que tem pra fazer aqui? Caraca Caramba, mano Ô, tem muita gente Cara, essa missão aqui é foda, hein Eu não entendi, chat Me explica o que que tá acontecendo Deve ser porque você morreu Caramba, mano Que esquisito Eu não tô conseguindo fazer essa missão, mano Mas vamos fazer, galera Vamos fazer de boa Vamos que vamos É importante se divertir, mano Tô curtindo demais Vamos lá Bom, galera Bom, galera O que que a gente pode fazer, então Ó, tem missão Ó, tem missão aqui de Caçador de recompensa, hein Segure Roscoiduf Mas antes, galera Deixa eu ver aqui um negócio Peraí Aqui no mapa É, vamos fazer essa missão mesmo Vai Já que apareceu aqui A gente já faz Vai, mano Aí Vamos pegar esse cara O alvo de recompensa Foi visto pela última vez Perto da gruta da Cascavel Cavalo Ó, pra lá, ó Deixa eu ver aqui Calma Bora Caçador de recompensa Essa noite, mano Como vocês veem, né Cara, eu vou tentar cortar caminho Só que eu acho que não vai dar Vou tentar ir pelo mato Descabar Qualquer hora Vai xingar a gente, mano Olha onde a gente tá enfiando ele, cara Cara Tá cheio de lobo aqui, mano É É Se bobear Eu acho que Esse atalho Não valeu muito a pena não, hein Chate Caraca Tem que voltar pra rua mesmo Cadê a rua, mano Tem jaguatirica, meu Deus do céu Ai, cavalo Valeu, mano Morri Vou morrer, mano Morri, morri, morri Já morri Tô vivo Mas não dá nem tempo de mirar, mano Ah, vou tentar te pegar, filho Eu vou morrer, mano Pera aqui Cadê a minha doze Cadê ela? Filha da mãe, velho Olha o barulho que ela faz, cara Ai Caramba Tá seguindo a gente ainda Vai, cavalo Vai, vai Corre Mano Você se tá aproximando Tá Vamos lá, galera Pelo menos a jaguatirica não tá Vamos lá Esse cara tá lá em cima Vamos lá vai mano Caraca Já era Mano, esse caçador aqui é foda Aquela missão não deu certo não, mano Nossa Vamos lá, mano Não vamos desistir não, cara Vamos pegar esses caras aqui Bora lá Eu acho que eu vou usar, mano É, eu vou usar a viagem rápida Acampamento atualizado Chegamos de dia no lugar Para cá Os caras estão lá em cima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Iam se escondendo ali, mano. Ó, bonito, bonito. Foi no estilo. Eu acho que sou uma arma, mano. Cadê o caçador, mano? Eu acho que... Top, hein, Elvis? Cara, como é que eu faço pra subir agora? Eu queria ir lá onde os caras tá, velho. Eu quero caçar, mano. Lá pra cima, mano. Caraca, mas é só rocha, mano. Ah, tá. Oh! Ah, ali ele escorrega. Ele não consegue passar por ali, velho. Calma, eu não vou correr. Calma. Aí. Tá pra cá. Aí, mano. Esse é o cara. Leve a prova de recompensa, beleza. Cara, vamos tentar matar essa águia aqui. Vou pegar aqui. Calma. 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 Calma aí. Calma aí. Caiu pra cá, né? Cadê? ferrou, mano. Ai, matei o cavalo sem querer. Cara Caiu aqui pra trás Caiu pra cá Ae mano Apenas de falcão Deve dar pra fazer algumas coisas Dá umas caçadas Tatu Tatu Ah mano Caraca O cara vai me matar Preciso levar a prova Vou sair daqui logo Vai Preciso levar a prova lá mano Fico caçando aqui Até me ferrar Agora chato Eu tô pensando em trabalhar um pouquinho na caça Eu vou fazer algumas caças Porque eu quero ver o que que rola Quando a gente faz roupa Ih mano Tá vindo uns caras atrás É a galera Que tá vindo atrás da gente Porque eles não querem que a gente entregue a prova Ufa mano Falta pouco Vai Valeu GM GM games mano Obrigado pela força Obrigado pela força Obrigado pela força mano Aí galera Recompensa Tá Vamos lá então Agora A gente vai fazer o seguinte Galera Vamos descobrir Ó Tem mais interrogação aqui pra gente fazer Vamos ver aqui como é que funciona a questão de caça Pra gente poder fazer roupas Ó Vamos ver aqui Explore a capela das carquejas Tecido escovil das rochas gêmeas Complete a tarefa de estranhos E aí filho do gameplay Como é que você tá mano? Sumido Explore as ruínas de Solomon Capela das carquejas Aonde que fica isso mano? Deixa eu dar uma olhada Capela das carquejas Aonde que fica isso? Capela das carquejas Aqui ó Tá falando que é pra explorar lá Mas é pra explorar o que mano? Capela das carquejas aqui Vou dar uma espiada lá Pra ver como é que funciona Esse trem aqui de Vamos lá chat Ó a honra mano Porra a honra tá alta Vamos lá Eu tô ótimo mano E você cara? Ah aqui ó Tem uma capelinha Ah nem vem Eu não fiz nada não Será que dá pra entrar aqui? Cara O que que eu tô procurando? Tá mandando explorar esse local aqui Será que é só passar por ele e já era? Opa Abri a gaveta ó Ah Ah Isso aqui é considerado roubo Mano É Dinheiro gosta né Dinheiro gosta Tá Peraí Deixa eu ver aqui se deu certo Explora a capela das carquejas Eu já tô aqui mano A honra tá quase cheia O que que eu tenho que fazer aqui chat? Eu já explorei mano Tem que pegar alguma coisa? Aqui é as capelas Aqui é as capelas É galera Sinceramente aqui eu não sei Como é que funciona hein? Aqui é o lugar certo ó Capela das carquejas Fala pra explorar A gente explora Não acontece nada? Então não sei mano Sinceramente Não sei mais o que fazer não A honra tá cheia Eu não sei se tem que pegar alguma coisa O que você tá fazendo? Mano eu tô O jogo É o seguinte ó No trajes aqui O jogo fala ó Tecido 1 Explore a capela das carquejas Eu tô explorando Só que não acontece nada galera Eu não sei se eu tenho que pegar alguma coisa Se eu tenho que fazer alguma coisa Abrir baú Vai Tó 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 o dinheiro Tó Só no suborno mano É galera Eu já explorei aqui Mas sei lá Deixa eu ver aqui Se já Agora que a gente olhou Ah tá Já é contado Bora pro próximo Covil das rochas gêmeas Completo Covil das rochas gêmeas Ali não é pra explorar Ali acho que é missão hein Pensa um duelo Em armadilho Vou ver o próximo Explore as ruínas de Solomon Vamos lá galera Ruínas de Solomon Onde fica isso? Ruínas de Solomon Aqui ó Aqui embaixo Ruínas de Solomon Bora O que dá pra explorar agora Vamos explorar Que eu quero trocar de roupa mano Quero aprender a lidar com isso Em pé de pano Nossa Onde ele tá mano? Só bora Dá pra fazer pelo acampamento agora Aqui ó O que dá pra explorar a gente já vai explorando Pelo menos já vai marcando lá né O que que Vamos nessa Deixa eu ver aqui onde a gente tá É É aqui mesmo Ruínas de Solomon Tá falando pra explorar pra cá Cara Cara tem algumas missõezinhas aqui Eu não sei o nome ainda Porque eu não fiz Eu ainda não cheguei a fazer Eu só tô dando uma explorada aqui nas ruínas Pra gente poder pegar coisa pra fazer roupa Ruínas de Solomon Só o D mano Por enquanto Tudo isso aqui é ruínas de Solomon né galera Vai ser foda Saber aonde a gente tem que ir Galera vamos lá Vamos pras missões vai Aproxima o mapa Claro Ó Mapa Ruínas de Solomon é aqui ó Porque eu quero pegar um ingrediente Pra gente poder construir roupa Um dos recursos É explorar ruínas de Solomon Que é aqui Nessa parte aqui Tudo isso aqui é ruína Vai que tem algo igual a capela É bem isso mesmo Eu acho que tem Deve ter alguma coisinha aqui Só que eu não sei Aonde tem que ir Entendeu Acho que é em cima da montanha Opa Pera aí Aí sim hein Vou sentir firmeza Em cima da montanha Mas Qual montanha Ah essa aqui né Será que é lá pra cima Tô bem no alto Será que é pra cá Tá mano Pra cá eu não tô vendo nada hein Ou será que tem uma caverna É verdade hein É aqui é a montanha Não sei se tem caverna Caralho mano Nossa Matei o cavalo mano Para Nossa Eu vou esfular ele Ai meu cavalo Ai Não queria fazer isso mano Então Então só que O jogo ele não fala né galera Onde é que tem mano E jogando pela primeira vez Daqui a pouco ele revive mano Daqui a pouco a gente pega de volta O nosso cavalo Finge que nada aconteceu E agora mano Eu deixo quieto Tudo isso aqui é ruína de Solomon Cara Eu pretendo jogar o modo zumbi também mano Ó lá na frente tem alguma coisa Vai continuar sendo Se chamando pé de pano mano Eu gosto desse nome Será que tem alguma coisa aqui Cara e agora Essa parte de exploração vai foda mano Traje isso Deixa eu ver se já conta aqui Olha lá ó Explore as ruínas de Solomon Não tem mais nada Oh Tá escrito ali localizar Pera aí Deixa eu ver aqui Localizar Deixa eu apertar aqui Ah Pera aí Ó lá na frente ficou Hum Dá pra marcar no mapa Olha lá Nos pés de pano Tá vindo mano Aqui continua sendo né Deixa eu ver aqui Ruínas de Solomon Vamos lá Ah lá vem lobo mano Nem vem Vamos 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 Encontra o selife perto da rocha Ai é outra coisa Caraca Derruba a gun de Walton Queria matar os lobos também mano Mas peraí Cadê os caras Não faça me pegar esse trecho Fala quando você Segura-me cá Você vai morrer Obrigado Morre mano, caraca Vai mano, recupera aí Vai velho, recupera logo Ah, entre no vagão É uma missão, mano Na verdade não tinha missão aqui Lá no mapa surgiu isso aqui Devolva o carrinho ao banco Vamos nessa Preciso aprender a trabalhar na exploração, galera A não ser que isso aqui já é considerado como uma exploração, né Na ruína de Solomon Eu não sei dizer se é ou não Você acha que é lá nas pedras, mano? Ah, lá vem, ó Isso provavelmente vai hurtar Tô louco Tem que abrir baú Eu acho que você tem que pegar algo ali onde você tava Maravilha Eu quero pegar tudo, mano Depois Vamos logo, mano Não, desculpa que os caras chegam Ai, tá vindo mais, véi Você não vai acabar com você Você não vai ficar muito bem Você não vai ficar Você não vai ficar Você não vai ficar Esse é um bar Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai carregar ainda o bagulho. 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 Vá carregar ainda o bagulho. Ufa, man. Cara, essa foi por pouco, hein Então, mas aonde que fica, será, esse baú, cara Ruínas de solo, mão concluída Aí, véi Ah, então já é considerado Você é um exemplo A gente em testemunha só irão relatar crimes Após o primeiro assassinato cometido Olha a honra, mano Ah, então a gente conseguiu exploração Deixa eu ver Traje Não, explora as ruínas de Solomon Ainda continua É, a gente fez a missão dela Mas não tá considerando exploração, né Vou salvar aqui, peraí Vamos dar uma dormida aqui Deixa eu atrapalhar de roupa Sempre com a mesma roupa, mano Tá bom, faz parte, né, galera Maravilha Vamos salvar Salvar Perfeito, galera Agora a gente tá precisando descobrir como fazer a exploração lá, então Nas ruínas E o nosso episódio vai chegando ao fim Eu quero agradecer muito a presença e companhia de cada um de vocês E claro, galera Conto com vocês no próximo episódio Valeu pela força Pela presença E pela sua companhia Valeu, valeu E valeu